O oligofloral master é um pouco diferente. Por quê? Porque enquanto o proteção e equilíbrio e o portal do tempo são fórmulas que contêm apenas extratos de flores na sua composição, o master, além de ter a essência da flor talássia crio, que é a flor que origina o master, ele também tem na sua composição macro e microminerais que atuam no hipotálamo, a glândula mãe do nosso corpo. O master é indicado para as pessoas que sentem dificuldade de concentração e que têm alto nível de irritabilidade. Normalmente, são pessoas extremamente eficientes em atividades que envolvem planejamento e criatividade. Porém, estão com a mente exaurida e esgotada. De repente, passam a ter extremas dificuldades em atividades que antes executavam com muita facilidade. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, independente da idade, seja mais novo ou seja mais velho, mas todo mundo já deve ter experimentado aquela frase ou aquela sensação putz, se eu fazer isso com tanta facilidade, agora eu simplesmente não consigo. Minha mente está exaurida, esgotada. Eu não consigo mais pensar em nada. Eu estou o tempo todo irritado, impaciente. Eu que sou tão educado, eu estou ríspido com os outros. Isso acontece por conta do esgotamento mental. É muito comum. É muito comum pessoas, principalmente que trabalham, pessoas calculistas, ou em atividades que são muito exigidas, é muito comum que em determinada época do ano, ou em alguns anos, elas comecem a apresentar essa exaustão mental. E do nada, o que elas faziam assim, com um estalar de dedos, passou a ser um desafio. E elas não conseguem mais resolver os seus problemas. Isso é exaustão mental. E como tentativa de defesa, elas começam a ficar ríspidas com os outros. Irritadas com os outros. Porque, na verdade, elas estão irritadas consigo mesmas. Então, o floral master, o oligofloral master, é indicado para isso. O oligofloral master, ele é preparado a partir de uma alga marinha. Não é uma flor, é uma alga marinha. Conhecida como talaça-crio. Olha que frase bonita. Só a mente humana pode construir... Bom, comentário aqui, né? Depois que conheci a flor de íris, em dezembro de 2020, as coisas melhoraram muito. Voltei ao normal. Que bom. Fico muito feliz, Adriana. Então, gente. O oligofloral master, ele é preparado a partir de uma alga marinha, conhecida como talaça-crio. Olha que frase bonita aqui, né? Só a mente humana pode construir pontos que nos levam ao futuro. Mas, tais pontos exigem uma matéria-prima muito especial. A talaça-crio é um destes materiais. Gente, a talaça-crio, ela é uma alga marinha, presente em uma corrente marítima muito conhecida, que é a corrente marítima de Humboldt. Dessa alga marinha, além de nós fazermos o processo de preparação do floral, que é colocar essa alga marinha em uma cuba de cristal e expor ao sol, nós também fazemos um processo de dozeamento, de retirada de minerais dessa planta, desculpa, dessa alga marinha. O master, ele é rico em vários minerais, mas, principalmente, ele é rico em zinco, cobre, cromo, selênio, lítio, ácido cítrico. Esses oligominerais são minerais que atuam no nosso hipotálamo, que é a gângula mãe do corpo. Quando a gente sofre de estresse, de estresse constante, nós passamos a ter uma maior produção de um hormônio, conhecido como cortisol. O cortisol passa a ser mais circulante no nosso corpo. Então, o hipotálamo, ele manda uma mensagem para dois receptores, que são os mineralcorticoides e os glicocorticoides. Esses dois receptores, eles conseguem fazer a captação do cortisol circulante e retirá-lo da corrente sanguínea. O master atua no hipotálamo e na função glicocorticoide e mineralcorticoide, diminuindo, assim, então, a quantidade de cortisol circulante no nosso corpo. De forma geral, a gente diz que o master, ele é indicado para o estresse mental, que é esse estresse, como eu falei, que esgota a mente, que exaure a mente. Mas, também, o master é indicado no tratamento de problemas glandulares. Porque, quando o hipotálamo está defasado, em choque, todas as nossas glândulas passam a sofrer também. Então, imagina-se que, tratando o hipotálamo, a gente também consegue tratar o nosso sistema glandular, o nosso sistema hormonal. O master, aqui, né, pergunta, tá? O master também ajuda na pessoa hiperativa mentalmente? Sim, também ajuda, Lídia, porque o master, ele ajuda a organizar os pensamentos, tá? Ele ajuda a melhorar o nosso planejamento. Outra pergunta, tá, Ivânia. O master é de múltiplas funções. Reativador para muitas funções. Acredito que funções neurais específicas. Só um comentário, é isso aí, Ivânia, perfeitamente.